Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Baretta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaya, mais um programa Tolerância Zero. Hoje é sexta-feira santa, é dia das pessoas refletirem, precisamos ficar mais ao lado de Deus, vamos deixar um pouco da violência de lado. Hoje o meu programa é especial, vocês sabem que toda vez que a semana é santa, que tem um feriado santo, eu evito um programa para chocar a sociedade, que já vem chocado de tanta violência. E hoje, como hoje é sexta-feira santa, eu convidei uma pessoa que vai falar sobre Deus, que nós precisamos muito. Não é nem que eu só pensei em Deus, quando está na porta da cadeia ou está morrendo, pedindo a ele para salvar, mas não procurou ele antes. Aí eu trouxe uma pessoa que é muito simpaticíssima, que vai falar sobre Deus, não é? Que vai falar com a gente aqui agora, e vocês fiquem ligados no que ele vai falar. É o padre Jadilson Andrade, da parólica Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui no Bugio. Essa padroeira do Brasil é padroeira também do povo de Aracaju, também do Bugio. Esse padre que merece o maior respeito, o cara que entende muito. Nós vamos falar para vocês, telespectadores, hoje é sexta-feira santa. As pessoas têm que ir à missa, ir às procissões. Eu vejo algumas procissões da meia vazia. Antigamente, tinha uma procissão, era uma loucura. As pessoas precisam procurar Deus. Os finais estão chegando, viu? Cuidado. E também, não é? Essa cantora, que realmente é o maior sucesso, a de Aris, não é? Ela foi convidada para o meu programa. Vocês vão ver que voz essa menina tem ao lado do maridão aí, que dá aquela força a ela, não é? Parabéns, daqui a pouco eles estão lá aqui no meu programa. Então, e essa sandália aqui, muita gente me pergunta, por que essa sandália aqui no cenário? Eu quero avisar vocês que essa sandália é a sandália da humildade, que muita gente desse país precisa usar. Que é a sandália franciscana. É a sandália que significa a humildade. E muita gente desse país, nesse estado, precisa usar isso aqui. Porque você conhece o homem, quando ele usa uma sandália da humildade, a sua humildade. Porque muita gente muda. Para que isso? Então, usa essa aqui, eu sei que vai faltar a sandália, mas não manda buscar. Se preocupe não, viu? No ar, Tolerância Zero, na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância Zero. Vareta, tá, tá, tá na área. Tolerância Zero. Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciária pra malandro é um hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância Zero. Pensa que... Olha, além do programa hoje, já está aqui ao meu lado, pra desadil, nós temos também aqui hoje, aí. Vamos mostrar novamente o encontro da mãe e a filha, não é? Que encontramos depois. Ela tem hoje 25 anos, ela saiu com três meses. Ela foi entregue a uma família em São Paulo e a mãe morava aqui, ela veio aqui, três vezes não achou. Quando ela resolveu vir ao programa Tolerância Zero, você veio com umas coisas de Deus. Ela encontrou a filha dela, a filha encontrou a mãe aqui. Também temos aqui a entrevista de Daniele Major, não é? Com especialista sobre empreendedores, feminino. E vale a pena conferir. Você que é uma empreendedora, você vai conversar aqui, a Daniele Major vai conversar com uma figura importante. Sobre empreendimento, isso é muito bom. Eu gosto das pessoas empreendedoras. Eu não gosto de gente parada, padre. Eu gosto de ver a igreja movimentada, o padre correndo pra um lado, corre pro outro, me briga com os meninos, vai pra lá, aí tem aquelas beatas. Eu gosto disso aí. E estou aqui, por isso que eu me mandei lhe convidar. Nós vamos falar sobre a paróquia, sobre os momentos que a igreja está passando, sobre a família, isso é muito importante. Primeiro, a primeira conversa que eu tenho com o senhor, que realmente, o que é que significa a Semana Santa, o ser humano. Então, boa tarde, Barreta, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. É uma honra muito grande estar participando do programa do senhor, pelo carinho, pelo respeito que nós temos à pessoa de Barreta. Obrigado. É uma audiência muito grande. Obrigado. O pessoal da minha família, o pessoal do Bugio, realmente tem uma grande estima pelo senhor. E a gente sabe que é um tempo muito forte para nós, o tempo da quaresma, o tempo que dura 40 dias. E essa semana, que nós denominamos Semana Santa, é uma semana muito especial, pois nós refletimos os três grandiosos mistérios da vida do senhor. A sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Uma semana grande, para nós pararmos um pouco, refletirmos e cada vez mais nos tornarmos sensíveis. Bonito quando o senhor apresentava as sandálias da humildade. Isso para dizer que é preciso que todos nós sejamos sensíveis. Porque se nós não nos tornarmos sensíveis, nós não vamos colocar em prática a humildade. O mundo está realmente insensível. Muitas pessoas hoje são insensíveis, porque infelizmente ainda não calçaram as sandálias da humildade. É preciso. E essa Semana Santa, que nós hoje já estamos aqui no segundo dia do Tríduo Pascal, que ontem, quinta-feira, nós iniciamos o Tríduo Pascal com a missa, logo cedo, a Missa dos Santos Olhos, uma missa muito especial na Catedral. Só que a Catedral já informa, então a missa foi celebrada no Siqueira Campos. Esta missa, onde nós, sacerdotes, renovamos todos os nossos compromissos, os nossos propósitos sacerdotais, as promessas sacerdotais. E agora, então, na par da tarde, cada paróquia celebrou a missa da instituição da Eucaristia. E aí, então, vem a transladação, um momento muito especial. E hoje, sexta-feira, é o momento em que nós celebramos a paixão. O momento em que Jesus foi crucificado, o momento em que Jesus, na cruz, foi capaz de gritar, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus morre. Jesus foi fiel até o último momento, mas não desistiu da sua caminhada. E nós, com certeza, olhamos o dia de hoje para também pedirmos as graças necessárias para sermos fiéis à nossa cruz. É isso aí. Eu acho que as pessoas têm que procurar Deus. Não é só onde está precisando, não. Deus tem que amanhecer o dia. Só de você acordar, viu, padre? Você já tem que agradecer a Deus por você se acordar, porque o peijão morre dormindo. Então, as pessoas, às vezes, só pensam em Deus, se eu lhe digo isso como policial, quando está na porta da delegacia, eu tiro até onde. Agora que você se lembrar dele, né, rapaz? Agora você vai pagar pelo erro que você fez. Então, as pessoas precisam estar mais perto de Deus. Ô, padre, uma coisa, vou lhe fazer uma pergunta. Você que tem uma parói, que é num lugar simples, um bairro popular, que é o Bugio, as pessoas têm levado seus filhos para a igreja, o catecismo ainda existe, não é? A igreja funciona para esse povo normalmente? Sim. A nossa paróquia é uma paróquia muito viva, uma paróquia muito ativa, então nós trabalhamos no Bugio, a paróquia Santuário. Uma paróquia realmente jovem, são 35 anos de história, nós vamos completar em outubro. E a nossa paróquia, ela funciona de maneira dinâmica. A nossa catequese hoje é bem dinâmica, porque a nossa preocupação não é mais... E as mães estão levando os filhos? Sim. É muito interessante, aos sábados, à tarde, nós temos a catequese, nós iniciamos às 15 horas, e é bonito, porque as crianças vão para as salas e as mães ficam no pátio. É interessante. A igreja fica aberta, então é um momento também em que muitas vão rezar. A nossa igreja fica aberta diariamente, todas as noites a igreja está aberta. Nós temos missas diariamente no santuário, na quinta-feira nós temos duas missas. Então, aos domingos, nós temos três missas no santuário, de modo que nós oferecemos oportunidades para que as pessoas possam encontrar Deus. Então, os nossos jovens, nós procuramos, porque eu acredito, pelo fato de estarmos em um bairro vulnerável à violência, a gente sabe que o Bugio é um bairro grande, um bairro popular, um bairro populoso, e a gente sabe que a violência está em todos os cantos, e o Bugio não está isento. Está preocupado em manter. E a nossa preocupação, Bari, é fazer com que os jovens participem. E nós criamos meios. Eu assumi a paróquia há três anos e eu ficava preocupado. Meu Deus, nós não temos jovens na igreja. Eu ficava preocupado, porque é comum nós, em uma missa, olharmos para a porta da igreja e encontrarmos jovens com os pés na parede. É típico de jovem de igreja. E eu olhava e não via o jovem, graças a Deus, com o trabalho que nós estamos fazendo, com a preocupação, nós realmente resgatamos. Eu vi uma feira um dia desse lá, mas que houve uma feira próxima à igreja, uma feira da comunidade. Sim. Isso atraiu muita gente. Então, nós fazemos, inventamos coisas. Eu gosto de trio, a gente inventou o bloco, o arrastão. Nós inventamos o arrastão e nós chamamos o bloco... Trazendo o jovem, né? Então, nós trabalhamos, fizemos o bloco, criamos o bloco Alegreta, então a gente sai pelas ruas com o trio, porque o jovem gosta de trio. O jovem gosta de barulho, então vamos dar barulho ao jovem. E o padre também é jovem. Olha aí. O padre é jovem, né, rapaz? Então, a gente faz com que o jovem possa se aproximar. E nós temos um encontro, durante o ano nós fazemos um encontro bonito, um dia de espiritualidade que nós chamamos de Meu Amigo é Massa. Então, por que Amigo Massa? Para que eu possa dizer, olha, Baretta, o senhor é massa porque me trouxe para a Encontra Jesus. É o jeito de falar, né? Isso. Então, está dando certo, está dando certo. E aí, então, é a preocupação da igreja, né? E nós temos um trabalho social na igreja. Nós temos um trabalho social em parceria com o SESC, onde a gente agradece muito ao SESC. O senhor tem aquele negócio, aquelas mulheres fazendo costuras? Não, nós temos lá, nós trabalhamos com a educação. Com a educação. Na paróquia anterior, o nosso trabalho era muito maior, né? Então, eu trabalhei na Barra dos Coqueiros durante quase sete anos, e, então, o nosso trabalho era grande, né? Aqui nós estamos trabalhando com a educação. Você tem dificuldade com o Estado para ajudar a paróquia, a trazer as pessoas jovens, quer dizer, a igreja só não se consegue. Tem que ter uma ajudinha financeira. A gente tem a ajuda de pessoas voluntárias. 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 Então, o próprio dismo, a gente tira, eu acredito no dismo, eu acredito que nós temos que tirar um pouco daquilo para a dimensão social, porque se nós pensarmos só em rezar e não dividirmos com o social, o nosso evangelho é mentiroso. Ninguém segura. Então, aí nós temos a parceria com o SESC, e nós, então, temos essa parceria, onde nós temos hoje, diariamente, 150 crianças atendidas. Parabéns. Então, nós oferecemos artes, musicalização e reforço escolar. E, à noite, nós temos uma turma para adultos. Temos as pastorais sociais, entre elas, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, são pastorais que vão em busca. Hoje, nós temos os agentes da saúde, que a gente sabe que é um trabalho da Secretaria de Saúde, onde copiou da pastoral da criança, porque aquele trabalho era feito, no início, pela pastoral da criança. Então, ainda nós temos essa preocupação de fazer com que a criança não fique desnutrida. Então, tudo isso fruto de um trabalho voluntário. Jadilson, outra pergunta. O que você está achando das famílias? Na minha época, pai e mãe eram uma coisa muito sagrada. Você acha que há uma demolição da família? A família está estruturada? Você acha que as mães, os pais deviam trazer os filhos mais para o seu controle? Ou você acha que a família está meio desmoronada? Você, como padre, observa isso na igreja? Quando nós estávamos na paróquia anterior, eu fazia parte dos conselhos municipais, eu brigava, brigava muito nos conselhos, eu fazia parte do Conselho da Educação, da Merenda, Conselho de Saúde, Conselho da Criança e do Adolescente, me tornei até vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, eu brigava muito. E quando surgiu uma política de combate ao craque, eu dizia que a raiz tinha que chegar à família. Hoje, na paróquia, a nossa preocupação é trabalhar a família. Então, eu sou apaixonado pela família. Nós temos a pastoral familiar, nós temos a pastoral da criança, perdão, a pastoral familiar, a pastoral, aí, então, o movimento das equipes de Nossa Senhora e o serviço do ECC. São os três movimentos que trabalham diretamente com a família. Porque eu acredito que se nós trabalharmos a família, nós, com certeza, vamos ter uma sociedade diferente. De modo que o Papa João Paulo II dizia a família volta a ser o que tu és. Um lugar de respeito, um lugar de aconchego, um lugar de carinho. É a família. Tudo realmente na família. Você acha que a droga precisa ter mais, a família precisa ter mais contato com os filhos para evitar que ele vá amanhã para o mundo da droga. Eu acho, pô, eu, há 30, 40 anos atrás, não se via falar disso. Se tinha, tinha, mas não era tanto. Então, a família tem uma certa, me desculpe aí, tem uma certa culpa de soltar muito. Assim, porque a minha mãe criou cinco filhos sem pai, pô. Nós tínhamos um controle em casa. Nós tínhamos horário de chegar, horário de almoçar, e horário de páscoa e estudar. E por que isso mudou? Porque é tão liberal assim os pais de hoje. Está vendo a violência entrando na porta. Como é que fica? A igreja não combate isso. Olha, irmã, olha os filhos, olha. Uma orelhinha de vez em quando, não é quebrar, matar o cara, mas de vez em quando, puxar a orelhinha não custa nada. Então, a igreja, ela forma o homem por inteiro. A igreja tem a preocupação. Formar a criança, formar o jovem, formar a pessoa, na sua dimensão social, na sua dimensão intelectual, na sua dimensão religiosa. E, com certeza, a família está dentro dessa realidade. Então, a gente procura realmente conscientizar. Quando nós trabalhamos a família, nós trabalhamos todos os âmbitos. Infelizmente, algumas famílias têm aí, então, situações de drogas na família. A gente sabe como uma família sofre. É um sofrimento. É um sofrimento muito grande. Muito grande. Jovem, você que nesse momento está nos assistindo, pelo amor de Deus, tente fugir das drogas, porque você está se acabando e acabando com a sua família. É triste. Hoje, seja feita a paixão, Nossa Senhora sentia em seu peito a espada de dor transpassando a sua alma. Neste momento, também, a sua mãe está recebendo uma espada de dor em seu coração. E você é o culpado. É você que está colocando a espada realmente no coração da sua mãe. É triste. Eu tenho mães que estão sofrendo, que choram. Que procuram lá, né, padre? Sim, sim. Olha, é triste, é triste. E a gente vai dizer, padre, é meu filho, eu vou deixar de ajudar. Mãe não quer filho bandido. Pois é. Padre, é melhor eu dar alguma coisa do que meu filho roubar e preso. A gente fica aí agora sem saber qual é a resposta. É mãe. Mas a gente diz que, na verdade, o certo ajuda a procurar outros meios. A própria igreja tem fazendas. Aqui em Sergipe tem a fazenda da Esperança, em Lagarto. Tem a fazenda em Gararu. Temos algumas instituições, sabe, também de outras religiões aí que tem. Locais para a recuperação. Então, e você? E você? Nós, há poucos dias, conseguimos colocar um jovem juntamente com o pessoal da Ordem Terceira Franciscana. Levamos um jovem para a Fazenda da Esperança. O jovem ficou lá há poucos dias e sai. E assim vai. Então, essa é a preocupação. Então, nós acreditamos em uma transformação a partir da família. Vou lhe fazer uma pergunta. A igreja tem ido às penitenciárias, tem feito um trabalho pastoral importante no pastoral carcerário. Sim. Na arquidiocese existe a pastoral carcerária, uma pastoral que é assistida por Magal, o coordenador. Tem uma equipe muito forte. Magal é antigo. É, das antigas. Um abraço aí, então, Magal, toda a sua equipe. Então, a igreja também está presente. Sim. Sim, está muito presente. Então, assim, em todos os âmbitos, a igreja está presente. Isso é importante. Nós podemos dizer assim. Então, é um trabalho feito. E o interessante é que tem vocações para tudo. Eu não tenho vocação para ser da pastoral carcerária, mas eu tenho vocação para trabalhar com as famílias. Eu sou o assistente eclesiástico na arquidiocese pelos casais. Então, eu trabalho com as famílias, diretamente com as famílias. É uma responsabilidade muito grande. Então, outro padre já trabalha com a pastoral da criança. Outro padre já trabalha, então, com a juventude. Então, além dos nossos trabalhos, nós temos, então, uma dimensão na diocese que nós damos um pouco a mais. Então, a minha missão hoje é estar à frente do Encontro de Casais com Cristo. Onde alguns aqui, inclusive alguns já participaram do ICC, aqui, então, que trabalham aqui. Há pouco gostando de conversar com o Fábio. Vocês ficam lá em São Cristóvão, né? Isso. Aí, alguns fazem em São Cristóvão. Nós fazemos lá na nossa paróquia. Aí vem também o EJC, que já vem ser o Encontro dos Jovens com Cristo. E a gente procura fazer o melhor para que todos possam ter esse encontro verdadeiro. E quando nós falamos em encontro, nós sabemos que o encontro é marcante. E nós estamos nesse dia tão especial, seja feita a paixão, nós queremos viver essa realidade. E a procissão? Então, aqui, para nós, nesse dia, a nossa paróquia, daqui a pouco nós teremos a nossa celebração da paixão, porque é o único dia no ano que não se celebra a missa. É a sexta e feita a paixão. É a programação de hoje. É a programação de hoje. Não existe missa no dia de hoje. Nós chamamos de celebração da paixão. É o momento em que... Isso, nós temos na igreja, é o momento, uma celebração, é uma celebração da palavra com as preces, nós chamamos de oração universal, são dez preces, que nós rezamos por todo mundo. Tem o momento do beijo da cruz, que é o beijo da cruz, aí, então, nós entramos com a cruz, a cruz entra vedada, aos poucos nós vamos revelando a cruz, e aí, então, a gente beija a cruz, naquele momento, beijando ali como sinal de adoração a cruz de Cristo, não a imagem. A gente beija, naquele momento, o madeiro, recordando aquela mesma cruz que o próprio Cristo foi crucificado. O sofrimento dele, né? Então, é o beijo da cruz, e depois a gente sai com essa processão, a imagem do Senhor morto e a imagem do Senhor dos Pátios. E para nós ainda, hoje, após a nossa processão, nós chegamos, cantamos o ofício da paixão e convidamos todos os homens. E no domingo. E convidamos todos os homens ainda hoje, a zero hora, dessa sexta-feira, meia-noite, então, ainda hoje, nós vamos ter a nossa processão com os homens. Uma processão penitencial só os homens, cada um leva a sua velinha, a gente sai pelas ruas do bairro, depois a gente retorna, canta um pouquinho, dá a beijo, vai para casa descansar. E no sábado, que é o grande dia, a vigília, a expectativa, é o chamado, então, a vigília pascal. No sábado, durante o dia, nós não fazemos mais nada, arrumação, ensaios, e à noite, então, a gente faz a vigília pascal, que nós chamamos de celebração, mãe das celebrações, para nós, então, ficarmos nessa expectativa do novo que está por vir, que é a ressurreição. É a Páscoa, é o domingo da ressurreição. E nós queremos viver, se nós celebrarmos a quinta-feira, celebrarmos a sexta-feira, celebrarmos o sábado, e esquecermos aí, então, no domingo, a gente vai ficar meio que capenga. Então, vamos participar. É o domingo de Páscoa. É o domingo de Páscoa, é a vida nova, e nós queremos, com certeza, ressuscitar. Padre Janilson, quero agradecer a sua participação no meu programa. Obrigado, meu coração, você sabe disso, e eu espero que as pessoas ouçam a tua palavra, e que reflitam que nós precisamos procurar Deus. Deus é a nossa salvação. E as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão vendo. Então, quero agradecer, mais uma vez, e disponha aqui, sempre, do nosso programa. São Bárito, muito obrigado, a gente finaliza esse momento, fiquei muito honrado em ser convidado, e para falar de Deus, a gente sempre fica feliz. Eu vou aproveitar, mandar um abraço para a sua mãe, que é minha telespectadora, o nome dela é a dona? Dona Raimunda. Dona Raimunda, obrigado, seu Arlindo, lá em Castanhal. É mesmo, é o pai? Lá em interior, nasci e me criei na zona rural, tenho orgulho do meu povoado, não tenho vergonha por ter nascido na roça, nasci e me criei na roça, trabalhei na roça, e eu sou padre, acreditei. Eu gosto da palavra do nome da roça, até o jeito de ele falar. Olha aí, então somos a roça, né? Um abraço. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Vamos faturar, que a Nadura volta já. E vamos falar da Dio Oliveira, com a minha amiga, dona Natália, mãe do doutor Filipe, futuro delegado de polícia, 2035. Vou sofrer, né, Marinho? Vai sofrer. Boa tarde, boa tarde a todos, quinzena das utilidades aqui na Dio Oliveira, para você deixar a sua casa arrumada, e no precinho especial, nossa garrafa térmica Lotus 1 litro, diversas cores, R$ 14,50, é o sucesso da Dio Oliveira, garrafa térmica Lotus 1 litro, diversas cores, R$ 14,50. Panela de pressão, 4,5 litros, Brasil, R$ 32,90, Panelux, por apenas R$ 32,90. Faqueiro Inox, 24 peças, tagliatório, R$ 14,90. E o nosso organizador, 78 litros, Jaguar, R$ 48,00. Tem tudo isso aqui na Dio Oliveira, na quinzena de utilidades, e muito mais, porque essa, eu garanto, essa é no precinho, viu? Rua José do Prado Franco, 510 Centro. Então aproveite, vai na Dio Oliveira, não coma caô, caô de ninguém, porque lá, o produto é de qualidade. Eu disse de Oliveira, não confunda. Obrigada, Baretta. Um abraço, dona Natália. Um abraço, doutor Marcelo. Olá, Baretta. Boa tarde, Baretta. Tudo bem, Baretta? Como é que vai você? Tudo bem. Boa tarde mais uma vez, Baretta, boa tarde. Você de casa, você da capital, você que está nos assistindo, você quer comprar cama, mesa, banho. Gente, faça uma visita à Loja São José. Mas se você pergunta, fica localizado aonde? Fica localizado na Rua Giru, no centro de Aracaju, e na cidade Tobias Barreto. Lembrando que na Loja São José, parcelamos sua compra, em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Agora, veja as ofertas da Loja São José. Olha aqui, gente, olha. travesseiro aqui na mão do locutor Giliard, na Loja São José, liso ou estampado, por apenas R$15,90. Eu falei R$15,90. Temos também, olha, na Loja São José, o seu berço, o seu berço para você levar para onde você quiser, com a maior facilidade. Olha a maneira de você carregar ele. Sabe por quanto? Às vezes R$45,00. Olha, R$45,90. Olha a facilidade, Baretta, de carregar esse berço para onde você quiser. você que é dona de casa, então você vai encontrar na Loja São José. E mais, temos capa para sofá e malha, dois e três lugares por apenas R$39,90. Lindas cortinas, lisas ou estampadas, a partir de R$29,90. E atenção você, dona de casa, olha que tapete lindo para a sua sala, um por um e meio de largura por apenas R$46,90. Quer mais? Vá para a Loja São José, que fica na Rua Giru e na cidade de Tobias Barreto. Vamos trabalhar. Dona Neide, vamos falar Vida Nova Sobrado, esse empreendimento da Jota Nunes, maior sucesso sem vendas. Já estamos na terceira etapa, daqui a pouco termina e você deixa de comprar um empreendimento barato, lugar lindo, lugar bonito para você morar com a sua família a 10 mil do centro da cidade. É isso mesmo, Baretta, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o Vida Nova Sobrado fica em uma excelente localização, já foi vendida a primeira, a segunda etapa e vamos entrar na terceira etapa, 100% vendido, certo, gente? É uma oportunidade única que faltava para você sair do aluguel ou até mesmo fazer um belo investimento. Lá está no valor total de 100 mil reais. É pelo programa Minha Casa Minha Vida. Desses 100 mil reais, você pode ter um desconto de até 31 mil. A documentação é grátis, pago pela construtora e a sua parcela após a entrega do imóvel vai ficar a partir de 350 a 360 reais. Você não compra se não quiser, né, Neide? Isso mesmo, Baretta. Porque até a pessoa junto com a família, marido e mulher, se a pessoa convive, não tem problema. Isso mesmo, Baretta. É importante que mostre que tem um rendimento que precisa. Isso, tem que comprovar para o banco que você tem como pagar o seu financiamento. Você tendo como comprovar, o crédito será liberado, entendeu? É muito fácil. Então aproveite, aproveite que ainda o governo está fazendo isso. Isso, é só dar um oi aí no WhatsApp pelo telefone 9828 7722. 9828 7722. É melhor no WhatsApp que fica mais fácil de responder, Baretta, e passar maiores informações, imagens e tudo mais. Então aproveite, ligue agora, está chegando aí o feriado, nós na semana passada, você pode ir lá no local, você vê que obra, que empreendimento. Conhecer o cantinho de obra. É um bairro novo que está surgindo na Avenida do Aeroporto. Isso mesmo. Um abraço, Baretta. Um abraço, fiquem com Deus. Eu vou falar de 1750 a loja do Baretta. A loja que vende muito mais barato porque vende moda. A moda você encontra nas 1750. Confecção você encontra tudo que é lugar. Agora a moda só tem um nome. 1750, a loja da moda. A loja que tem lançamento. Já estamos no outono, né? Já daqui a pouco chega o inverno. Nós estamos comprando já para o inverno, já lançamento. Então aproveite, vá na loja da moda, 1750, a loja do Baretta. Boa tarde, gente. Boa tarde, Baretta. Gente, eu estou aqui na loja 1750. A loja está reflexa de promoção e cheia de novidades. E o look que eu escolhi para iniciar hoje é essa linda calçadinha. Acreditem, por apenas R$ 29,99. Dá só uma olhada. R$ 29,99. Essa linda blusa por apenas R$ 14,99. E tem muito mais. Vem conferir. Bermuda jeans masculina por apenas R$ 36,99. Short e envelope por apenas R$ 19,99. E olha esses lindos casaquinhos por apenas R$ 36,99. Short jeans por apenas R$ 36,99. E esse vestido que eu escolhi por apenas R$ 24,99. Dá só uma olhada nos vestidos que você encontra aqui a partir de R$ 24,99. Gostou, não foi? Então não perde tempo e vem correndo conferir que tem muito mais ofertas para você. E a loja 1750 fica aqui na Rua Itabaninha número R$ 2,99. A minha, a sua, a loja do Vareta.